Fala galera, beleza? Marcelo aqui, vocês estão bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez, gato, eu vou mostrar pra vocês aí o mod de inventário salvo, ok? Lembrando que esse mod aí vai fazer com que seu inventário fique salvo aí Quando você morrer, não perder os itens do inventário, ok? Então vamos mostrar aqui como é que tá o mod Antes de tudo, eu vou ensinar vocês como vocês vão estar instalando o mod O mod vai vir um JSzinho, galera, muito simples Lembrando aí que você deve estar com a versão do Block Launch aí Que eu tô deixando aí na descrição do vídeo Não pode ser o Block Launch Beta, tem que ser esse oficial que já saiu aí Que eu deixei aí na descrição do vídeo aí o link direto da Play Store Então vocês baixem esse Block Launch Depois de vocês vão clicar aqui na chavinha Vem aqui na segunda opção, Manage Modscript Vão vir em Importar, Local Storage E vão aqui em Download e vão selecionar o mod aqui Inventário e Salve aí, ok? Então esse mod aqui vocês ativam ele E GG o mod vai estar funcionando de boa Depois disso vocês podem estar morrendo aí Tipo pra testar aí E é muito bom, galera, esse mod Porque no PC tem como você deixar uma forma de quando morrer não perder os itens E com esse mod aqui é a mesma forma Você morre e não perde os itens Muito bom se você fosse aventurar aí E não quiser perder os itens, ok? Então vamos testar aqui se realmente está funcionando Como vocês podem ver, eu tenho bastante itens aqui na minha Hotbar Nem tanto, mas eu tenho alguns Então vamos morrer aqui pra ver se funciona Ok, estou morrendo aqui, eu estou de armadura Então vai demorar um pouco aqui pra mim morrer Mas beleza, já estou morrendo aqui Ok, eu morri aqui E como vocês podem ver, eu estou aqui com todos os meus itens Novamente aqui com vocês podem ver Tudo, tudo está aqui Vamos morrer mais uma vez aqui E ver se tudo vai ficar também aqui Eu tirei a armadura, né? Então vai ser bem mais rápido Ok, morri aqui de novo E olhem só, galera Está realmente funcionando aí Todos os meus itens eu não perdi, ok? Então é isso, galera Não se esqueça de deixar seu like aí Compartilhar esse vídeo com seus amigos aí E se for sua primeira vez no canal, galera Não se esqueça de se inscrever aí E é isso Estou sempre trazendo um mod de coisa legal aí pra vocês Então é isso Valeu Falou E fui E foi